Galera, eu tô aqui em mais um episódio de One Piece Vila, então se você gosta dessa série já deixa o seu like Que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos, vamos bater a meta aí de 700 likes aqui nesse vídeo galera Que aí eu vou tá fazendo mais episódios, isso aí me ajuda demais na motivação E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite E galera, tem muita coisa pra falar pra vocês Bom, no último episódio eu falei que eu ia fazer o Merry e eu mostrei um pouquinho dele Eu terminei o meu Goi Merry, galera, tá ali na frente Na real terminei entre aspas, eu terminei a construção, mas ainda não fiz a decoração E também galera, eu upi mais um pouco, eu já tô com 50k de recompensa galera É, eu tô muito forte mano, tipo, tô muito forte Muitos de vocês já acreditam que eu sou a pessoa mais forte do Vila Mas calma aí, tem algo meio errado aí Pronto, agora tá certo galera, porque eu serei o rei dos piratas Mas eu quero falar com vocês, muitas pessoas acham que eu vou trair o Inê, que eu sou o traidor, alguma coisa Não galera, não E não é meu amigo, pô, mas é uma família, eu, Inê, Ericão, Krim, Zucan, todo mundo galera Todo mundo é uma família, tá bom? E é isso rapaziada, agora eu tenho que achar o Inê, o Ericão, o Kahn Achar a rapaziadinha pra eu tá falando com eles, porque faz muito tempo que eu não vejo eles Eu acho que faz coisa tipo, de dois episódios que eu fico sem falar com ninguém Enfim, esse daqui é o Goin' Mary galera, seja bem-vindos ao Goin' Mary Mano, nossa tá muito show de bola velho Olha isso mano, nossa tá muito da hora A bandeira, tem aquela parte, tá ligado, com uma árvore Aqui eu vou fazer um quarto, que nem tem no anime Um quarto ou uma cozinha, não sei ainda Aqui pra baixo galera, vai ser as camas e etc Eu vou fazer uma decoração legal velho Vai ficar tipo, muito, muito massa a decoração velho Mas enfim galera, antes de tudo mano, eu não sei se tem alguém aqui na vila Sendo bem sincero, eu quero ver muito se tem alguém pela vila velho Eu tô com medo de tipo, sei lá, da galera se perder Porque a galera se perde bastante né Eu sou a pessoa que eu nunca me perco, tá ligado Mas a rapaziadinha se perde bastante Pera aí, ali é o Ericão? Oxi, o Ericão tá parado aqui velho Como assim? Mano, o Crazy tá aqui velho Oxi, que foi o Ericão? Ô louco, olha a sua perna Cara, ah, o Ericão tá forte né Olha o que eu achei nesse bolso, tá vendo esse não gigante aqui né Deixa eu ver, calma aí Olha essa carta Pronto, agora a gente tá parecido Ah, moleque Olha essa carta que eu dropei aqui no chão velho Deixa eu ver Eu achei ela dentro desse baú mano Calma Deixa eu ver Lê isso aí velho É... Pros Blacks, por Khan Deixa eu ver Me desculpe né, mas você não vai ficar com a minha fruta Eu estou saindo da tripulação Agora somos inimigos Oxi Mas como assim? O que aconteceu, Ericão? Cara, você não sabe né, você não tava aqui Não, eu fiquei dois dias perdido fora da vila É quando eu voltei, eu voltei hoje de manhã e fiz meu gol Ih, Mary Ah, moleque, bom Eu acho que eu vou esperar o Inê pra gente contar isso junto pra você Mas a gente tá numa situação meio complicada, Crazy Aconteceram loucuras enquanto você não tava aqui, mano Meu Deus do céu Tá, espera que... Os marinheiros tão ficando fortes, mano Eles tão com o T-Civ, tão com o Drunk, Top Line Tá ficando difícil, mano É mesmo? Mas a gente tá forte pra caramba, mano Cara, eu vou te mostrar uma coisinha, velho Mostra, vamos ver Espera aí Agora eu preciso ativar esse daqui E agora eu ativo esse daqui e pum Oxi Caraca, irmão Gostou? Calma, deixa eu te mostrar Vou mostrar um bozinho aqui Tá vendo aqui, Osouro? Olha o dano que eu vou dar nele com a mão, velho Isso aqui é meu golpe com a mão Dois golpes Que isso, cara? Como assim, mano? Nossa, tá muito forte, velho Gostou? Isso é a fruta do Luffy, mano? Sim, é a fruta do Luffy É o modo Snake, né? Sim, da hora, né? Caraca, você tá muito forte, mano Não, nós todos estamos muito fortes Ah, tem uma coisa É, eu acho que nenhum homem consegue ganhar da gente Mas se liga, tem uma coisa Que até eu me pressionei com a fruta do Luffy Ó, vou mostrar a forma mais fraca ainda Essa daqui é a mais fraca Mas é isso daqui, ó Ó Caraca, você tá da hora, hein? Você voa? Sim Ah, caramba, mano Que da hora, velho Isso que fez eu encontrar a vila de novo Nossa, velho Que sorte, mano Que da hora, né? Pô, eu me perdi da vila algumas vezes também, velho Foi sorte Eu tive que encontrar de volta Cara, eu me perdi três vezes Nossa, é difícil achar isso aqui de volta, né, mano? É, bem dificiezinho Mas, bom Tô aqui na vila Tô com meus amigos Fiz o Goymery Espero que esteja tudo bem, né, velho? Cara, eu sei Que nós dois estamos aqui, ó Haki do armamento Tô orando nos caras, tá ligado? Com espada forte Com rock forte Você já tem o Haki da observação? Da observação, não Eu fiz o armamento avançado O que é que eu faço pra você? Seria uma boa Será que serve? Bom Muito Calma aí Eu tenho que só lembrar onde eu deixei Tem como eu usar, tipo Da observação Depois o armamento? O da observação Você não sabe como funciona o da observação? Não sei, mano Cara Ele só te deixa invencível Por, tipo Quinze segundos, tá ligado? Não altera mais nada Caraca, que verdadeira? É, não altera mais nada Cara, eu tenho um baú cheio de fragmento Haki Só que eu não tô lembrando onde eu deixei Ah, eu acho que é esse aqui, ó Tem um baú escondido lá atrás Que era do Kahn Será? Bem atrás dessa montanha aqui Eu deixei muito, muito, muito fragmento Haki Tipo, ao extremo E lá tá com tudo certinho Pra fazer o Haki da observação Não, eu faço pra você Não é esse, mano Não é? E aí, né? Eu achei aí, né? Sim, mano Você viu aquele não gigante lá Que tá escrito? Vi Você abriu o baú? Você leu o que tinha dentro? Vi Cara, ah, é O Crazy viu também já E eu tava esperando você pra gente contar pra ele O que aconteceu quando ele não tava aqui É, o que aconteceu? Cara, uma longa história Vamos focar em ficar forte por enquanto? Acho que é melhor Ah, vamos Pode ser então Vambora É, então Você já tomou quanto de maestria já? Cara, 375 Caraca, tô perto Eu tô com 500 de maestria Ah, boa Bastante É, se liga Olha isso aqui Vem ver Deixa eu ver Cadê? Você tem algum boss aí? Qualquer boss? Tenho Tem um monte no baú lá Aqui, ó Ah, beleza Vamos spawnar Que eu quero te mostrar O segredo da maestria forte Aqui, ó Spawna Spawna barba negra mesmo Aqui, ó Tem barba branca na minha mão Não, deixa eu spawnar uma barba negra aqui, vai Beleza Olha só Se liga E... Vamos ativar isso aqui Olha a vida que barba negra desce Deixa eu ver Ah, boa Caraca, tá forte pra caramba, hein, mano Você tem mais um barba negra? Não, só tem Esse aqui foi o que eu peguei no baú, velho Ah E outro, ele nem me ataca Sério? Uhum Caraca, que massa Eu acho que é tipo por intimidação Eu não sei Mas eu batalei contra o lá Uma batalha inteira, assim Ele não me atacou Nossa Aí é muito apelão Ele só usou o poder da rune no final Do Flamingo, a mesma coisa Ele usou tipo... Oxi Ele só ataca no final Caraca, mano Cara, eu tô um pouco forte Eu posso te mostrar um pouco do meu poder? Você deve ter o Snake Man Aham Imaginei Você tá com a... Você tá com a goma Sim Então provavelmente você tem o Snake Man Deixa eu ver, eu mostrei Ah, esse barba negra Pra treinar pra... Contra o Crimson, né, mano Calma Ah, é verdade Você já comentou Você soube com o Crazy? Não, ele também não tava aqui A gente tem muita coisa pra contar pra ele, velho É Então... O que é que o Chris fez? Tá complicado Então... Hoje ele já não apareceu, né? É Olha aqui o dano que eu dou na mão Deixa eu ver Bate aí Na mão Ah, é praticamente... É praticamente o meu dano na espada Agora, olha com a espada Ah, não muda tanto É bem forte É, só que tipo O barba branco tem 15 mil de vida Tipo... Vou levar os segundos É, ele é bem fortezinho Ah, os dois são bem fortes Sabe o que eu gostei? O tsunami Beleza É isso daqui, ó Que eu gostei, ó E eu não sabia que a minha fruta tinha Eu descobri depois Ó O quê? Ah, voar? Sim, a goma voa, pô Eu descobri depois Eu acho que a única fruta de todo mundo que tava aqui que não voa É a do Ericão A do Crimzo E a do... Eu tinha me perdido Eu só consegui achar porque voa Olha aqui o que eu fiz, né? Que legal Inclusive... Ah, você fez o... Eu fiz o Mary É, eu me achei hoje de manhã Eu tava, tipo, num mar Caraca, mano Tamanho esse barco E eu fiz o Mary Caraca, ficou muito foda o barco, mano Mas eu demorei um tempinho É, então Ficou muito bem feito Mas, bom A gente tem que conversar sobre... A gente tem que conversar sobre umas coisas Aqui agora Pode falar Vamos conversar aqui no barco mesmo É, a... Ainda não tem decoração ainda, gente Eu não consegui fazer Ainda tá bem simples Não, mas ficou bem bonito Parabéns Ah, deu É, então A gente tem que conversar sobre algumas coisas, tá ligado? Primeiro ponto crazy É... O motivo, eu acho, que provavelmente do Crimzo não tá aqui Foi porque... Ele mentiu algumas coisas, tá ligado? Ah! Sabe o que ele falou pra mim? Ah? Que eu era um... Que você falou que eu era um fraco, um merda E que se eu pensasse em trair você a qualquer momento Você me daria um hit kill Ele falou a mesma coisa pro... Ele mentiu pra você também? Ele falou a mesma coisa pro Ericão Só que tipo, pro Ericão, eu acho que ele falou que foi você que falou pra ele Cara, ele literalmente, ele chegou em mim e falou tipo, o Crazy me contou que o Inê tava falando Lá, 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 lá de você, tá ligado? Tipo, ele usou você mó de cobaia, tá ligado? Ele falou pra mim que o Inê falou que tipo, se eu pensasse em trair ele, ele me derrotaria Porque eu sou um merda fraco Ele falou isso, desse jeito Caraca, não, é, então já entendeu já, né, Ericão? Meu Deus, esse cara é maluco, mano É, então... Na hora, sendo bem-sistero, eu não acreditei Eu falei, mano, o Inê falou que é família Eu também não Provavelmente, ele tava querendo afastar todo mundo, tá ligado? A ambição deve ter comido a cabeça dele Porque ele tá querendo afastar todo mundo Pra que ele consiga pegar a fruta do Ericão Caraca, o Crazy chegou a esse nível? É, então... É porque ele ficaria muito forte com as duas frutas É, ele ficaria muito forte, né? Ele teria a Paramécia mais forte junto com a Loguia mega forte É Que no caso é a Yami Então ele ficaria bem forte Então o que eu acho que ele tava tentando fazer Ele tava tentando separar todo mundo Pra ele conseguir pegar o Ericão sozinho E, bom, matar o Ericão e pegar a fruta do Ericão Caraca, que vacinão, né? Sabe por que que eu estranhei? Opa, puxei a espada sem querer Eu estranhei Porque ele tinha me falado, tipo, um dia antes, assim Cara, você sabia que a nossa fruta Dá pra gente fazer quatro tsunamis junto? Aí, tipo, um dia depois ele me chega e mete essa Tipo, ah, tão falando mal de você, não sei o que, não sei o que Mas o Cris não saiu? Ele, tipo, pulou fora? Ele sumiu Ele só sumiu Ele só desapareceu A gente não sabe qual é o paradeiro dele, tá ligado? É, claro Caraca, que estranho Ah, você virou o Yonkou? Eu? Acabei de vir É, você virou o Yonkou Eu não sei Ah, ganhou uma capa desse Eu também tenho aqui, ó A tripulação do Yonkou, mano É, então Eu também tenho uma capa, eu também tenho uma capa de Yonkou Ah, eu achei que é parecido com a capa que o Luffy usa Ah, tá Da hora, da hora Legal Então, basicamente foi isso aí sobre o... Sobre o Drake, ó Tô ficando louco O Cris É, o Drake, o Drake da última vez que a gente viu ele Faz um tempo, hein? É A gente cunçou ele também, né? Cunçou ele, não Mas ele também ameaçou a gente por chat Sério? Foi? Você não ouviu, não? Ele chegou É, então Ele juntou a Marinha e os caramba e tal Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado É por isso que a gente tem que estar junto, tá ligado? Porque pra situações dessas não acontecerem Igual o Cris, o querer roubar a fruta do Ericão Mano, é inadmissível Antes eles tivessem feito uma, sei lá Uma parceria, alguma coisa E ambos concordassem Um trocar a fruta com o outro Ou dar a fruta um com o outro, tá ligado? Aí faria total sentido Mas roubar, assim Ainda, sei lá Falar mentira de mim pro Ericão Depois de mim pro Crazy Aí falar pro Ericão que quem falou foi o Crazy Mano, o cara fez uma bagunça do caramba Então eu até entendo que ele não tá por aqui Deve tá com vergonha de meter as caras Tá, certeza Ele meteu roubo com todo mundo Pô, e a gente era amigos Família, pô Ah, não Todo mundo até Não, assim Todo mundo até então A gente é uma família, velho Não tem porque Sei lá Fazer uma merda dessas, tá ligado? Cara, ele só meteu louco mesmo É bem isso Ah, tudo isso por uma fruta, né, cara? Entenderia Cara, e pela minha fruta ainda Aonde que ele achou que ele me derrotaria, velho? Ainda bem que eu falei Ainda bem que eu falei pra você treinar Você tá com quanto de maestria mesmo agora? 360, mano E o Crazy tem 375, é isso? 380 380? Sabe qual a única coisa que a gente pode pegar a orientação como nível de força? A recompensa do Tessive Porque é a única que não parou de subir É, eu percebi isso também E ele é da marinha E ele foi a última a entrar Ele tá com 13 Quem é da marinha? Tessive Falei, tô Tipo, ele viu Eu derrotando os boss Oxi Ah, merda Hoje Ele viu eu construindo o barco Ele até me ajudou com recurso Mano, já já eles vão aparecer aqui, se pá Porque não tem motivo pra ele tá aqui do nada Então, e sobre o Khan ou o Crazy? Vamos falar pra ele agora, Alicão? Vamos, velho Peraí, 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 né? O que foi? Olha ali O que que é aquilo? Opa! Oxi O que é isso? Vocês estão cercados Meu Deus do céu Será que foi veneno, velho? E aí, gente? Cara Os quatro nominantes da marinha estão aqui Para pegar o maior que tem a cabeça aqui Mano, é já era pra cabeça Vocês não fogem mais Resumindo isso Como assim o maior que tem a cabeça, Almirante? O que que é maior que tem a cabeça, Almirante? Cara, muito burro, velho O maior que tem a cabeça? Como assim? Você queria dizer a maior recompensa, burro? É que você é um cabeção, né? Confunde às vezes também Ah, tá Beleza Foi você no meu prazer Seu cabeça tão marcada aí, ó Basicamente a gente vai atrás da sua cabeça aqui Se você tá com a maior recompensa A gente vai atrás de você Resumindo, a gente quer o que tem a maior recompensa aqui nessa parada Oxi, e quem tá aqui? E vocês? Mas qual exército? O Pense vai ganhar da gente? Opa! Almirante da magma Fugidor aqui, ó Eu tô vendo uns dois gatos pingados lá naquele canto ali Não tem ninguém Eu tô vendo uns dois coitados ali na frente, é isso? Esse é o cercado? O que que é isso aí, parça? Esse é o cercado? Cadê o resto? Eu acho que a gente vai mostrar todo mundo assim de cara, né? Eu acho que precisaria, né? Você quer fazer uma bela comparação de força aqui? Ah Maestria 500 Também Eita Também? Sim Level 260 Impossível, porque eu sou level 100 e tem maestria 500 Ué Então você tá bem? Cara, mas às vezes ele é almirante Um de nós dois tá mentindo aqui, né? Tem alguma coisa errada aí? Então Vão ter despertada Level 100 E aí? Não dá pra tu, mano A gente tá mais forte A gente focou em o par ficar mais forte O mais absurdo possível Não dá pra tu, não Fora que você tá cercado Cara, eu juro que eu não tô entendendo esse cercado, não Crazy Oi Ericão Oi Bora, amigo, vai Você quer que a gente vá usar a força? Eles estão chegando perto Ou vocês vão me vim a E aí, né? O que a gente vai fazer, velho? Não enrola não, mano Vamos logo Eu vou até aí Eu vou até aí Eu vou até aí Você vai sozinho? Sim Não Você tá doido? Fica vocês dois pra trás Não, cara Como assim? Vamos reto A gente tem uma família, não é? Vocês não vão confiar em mim? Não, eu confio, mas Sim, mas a gente tem que proteger também Não, não, não Confia em mim Eu tenho uma Esse papo tá demorando muito A gente quer o cara que tem recompensa, velho Eu tenho que demorar Se demorar muito, a gente Não, não Crazy, é 500 de maestria Vai pra trás Certeza, Inês? Você consegue? Sim, sim Confia em mim Vai pra trás Vai até a vila Tá Eu confio Vamos, Ericão Vamos, Ericão Droga, mano Vamos embora Vocês dois, certo? Sim Vocês dois aqui na minha frente E mais um pouco ao redor Tranquilo Vamos resolver isso, então Pode vir pra cima Vem os dois pra cima, pô Estão esperando o quê? Não imaginei Pronto Era isso que eu queria O quê? Bem-vindos à gaiola, otários Falou Ah, não Corre 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 Vai reto, procura uma caverna e entra. A gente não podia batalhar, não. Eles estão fortes, né? Sim, eu acho que a gente foi pro único lugar onde... Eles estão bem fortes, por sinal. Aqui, aquele... Não, não, não. É uma caverna horrível. Só corre, só corre. Não, não, continua correndo. Uma hora ou outra, a gente vai chegar em algum lugar pra parar. Só corre. A gente já não sabe onde tem marinheiro, onde tem almirante, que merda tá acontecendo. Nossa, e eles falaram que tem muita gente, né? É, eles falaram que a gente tava cercado. Aparentemente não era tão verdade assim, tá ligado? É, então. Eu acho que sim, porque... Eu acho que sim, né? Sim, tem mais gente escondida. Procura a merda da caverna. Vocês estão onde? Estão na frente? Sim, estamos aqui na frente. Beleza. Vem reto, a gente aqui. Tá, tá, eu tô atrás. Só procura uma... Corre, só corre. Só corre, literalmente só corre, mano. Tô correndo muito, velho, muito, muito. Beleza. Será que era verdade que ele tinha 500 de uma estreia mesmo? Ah, verdade, verdade. Pô, ele é um almirante, cara. Almirante é um cargo alto. Almirante é um cargo alto e outra. Eu usei o poder da minha string nele. Se fosse uma pessoa com maestria fraca, ele teria tomado dano na... Aqui, né? Aqui, né? Se liga. Não tomou... Não tomou. Aí no meio? Cadê? Beleza, vai, entre aí. Por enquanto, entra no shift. Entra no shift. Que se tiver mais... Entra no shift. Que se tiver mais alguém, a gente vai conseguir isso. A gente vai conseguir isso. Beleza. Boa, boa. Caraca. Tá escuro aqui dentro, hein, velho. Droga, mano. Como se... Mano, tá. Essa merda aí tem três opções. Veneno, Krinzo ou Khan. Cara, eu acho que foi... Nossa, eu acho que foi o veneno. Será, mano? Mas falando nisso, cadê o Khan? Era isso que a gente ia te contar na hora que desecou tudo. Na hora que deu toda aquela merda é o seguinte, Crazy. Eu tava tentando fazer um... Isso explica aquele não gigantesco lá. E, bom, esse livro aqui também que eu guardei, caso você queira ler. Eu já li já, o Ericão, mostrou. Ah, então vocês já leram o livro? Então vocês já sabem o que aconteceu. Isso aqui é o ouvido da minha boca, então, né? É o seguinte, eu ia fazer um acordo com o Khan, esse acordo se baseava em ele, dar a fruta dele pra mim, a gente ia atrás de uma nova fruta pra ele, tá ligado? E após a gente pegar uma nova fruta pra ele, eu ficaria com a Opie e com a String. Mas tem uma forma de dar a fruta? Bom, eu teria de matar ele e eu pegaria a fruta. Como assim matar o cara aí, né? Nosso amigo. Eu sei, eu... Esse que é o problema. Esse que é o problema, eu sei, Crazy. Por isso que eu falei que eu ia ajudar ele a upar, eu ia ajudar ele a pegar tudo de novo, tá ligado? Mas se eu tivesse a Opie com a Ito, cara, uma situação daquela dali que tivesse acontecido, eu tinha aberto a gaiola e jogado todo mundo pra cima. Cara, mas pensa comigo. Todos os alminantes seriam morridos. Ele ia perder tudo, ele ia ser resetado, praticamente isso. Sim. Pra você ter uma fruta. Sim. Pra você ter a fruta, mas você, tipo... Essa fruta ia deixar a gente invencível. Não, invencível é todo mundo junto, cara. Você acha que a vida dele vale mais... Uma fruta vale mais do que a vida dele. Ô, Crazy. Ele poderia pegar qualquer outra fruta, eu ia ajudar ele. Cara, mas... Ele poderia pegar a fruta até do Kaido, mano. A fruta do dragão, mano. Mas se ele escolheu aquela fruta é porque ele quer. Mas ele ficaria muito mais forte do que a Opie, cara. Opie funcionaria muito mais na minha mão, mano. Eu não concordo, cara. Porque não tem nexo, cara. Tipo, cara, eu acho que o poder tá aí na sua cabeça, né? Não é possível, velho. Que cabeça... Cara, cara... Mas é pela tripulação inteira, ele ia ter medo de todo mundo. Exatamente. Mas se é pela tripulação, ele não ia atacar um dos nossos, Ericão. Mas, Crazy. Eu ia dar outra fruta pra ele. Mas mesmo assim, porque se você fez isso com uma, por que não faria com a outra? Como assim? Cara... Se eu quisesse pegar qualquer outra fruta, eu procurava e comia. Eu mesmo. Ah, velho. Eu não pegar... Eu tô falando que o que eu preciso é a Opie. É a combinação perfeita pra Ito funcionar. E não dá pros dois se unir? Pior que não. É impossível. Como, cara? Porque se eu abrir a gaiola, ele usar o poder da Opie, eu vou pra cima junto. Ninguém morre. Só fecha a gaiola. A gaiola só desaparece. Cara, eu acho que teria outra alternativa a ser isso. Teria de ser eu com a Opie, usando a Opie e a gaiola. Que eu usaria a room, abriria a room, mandava todo mundo pra cima, todo mundo cairia na gaiola. Moeria. E uma situação dessa que a gente correu e tá se escondendo agora, não precisaria de acontecer, tá ligado? Era bem mais simples do que parece. Eu não concordo. O Khan só ia ter que mudar de fruta. Literalmente. O Khan só iria mudar de fruta. Você acha isso certo? Como assim eu acho isso certo? É certo? É pela tripulação. Então, por que você não deu só fruta pra ele, então? Porque ele não tinha nenhuma intenção de usar Ito, Crazy. Eu tô muito mais forte. Você vê a recompensa do Khan. A recompensa dele tá parada em 25k. Eu e o Ericão, no tempo que eu falei pro Ericão treinar, velho. Ele conseguiu subir a recompensa dele pra 34k. Você tá em 50k. Eu tô em 75k. Não tem comparação. Os caras da marinha provavelmente estão ao mesmo nível que eu, mano. A gente não tem tempo pra ser... Cara, o Drunk falou que ele tinha 500 demais. Eu não concordo com isso. Ele é nosso amigo, né? Cara, mas a gente não tem tempo pra brincar de amiguinho, Crazy. Só que a gente supera isso juntos. Nós somos uma família, né? Crazy. A gente ia superar juntos de qualquer jeito. Mas se eu tivesse a merda da OP, isso não teria acontecido. Só que ia ser meio que um sacrifício pro Khan. Ele ia perder tudo, né? Cara, eu não concordo. Mas eu ia dar tudo de volta. Mas não ia ser igual, né? Não, não ia. Ele só não ia ter a OP. Ele ia ter tudo. Só não ia ter a OP. Ele ia ter tudo. A mesma roupa, a mesma espada. Eu ia conseguir tudo. Eu faria questão. Ele só não teria a OP. A única coisa que mudaria seria isso. Não, Inê. Isso daí não é certo, Inê. Como? Você tá pensando muito só em você, mas indo aos sentimentos do Khan. Ele é nosso amigo. Cara, isso é pela tripulação, velho. E outra, se ele se importasse com a tripulação... Cara, que situação. E outra, se ele se importasse com a tripulação, isso aqui nem teria acontecido. Como que me aparece um monte de marinheiro, um monte de almirante em volta da nossa vila. Do nada, você tem que abandonar o seu barco. O Ericão tem que também deixar todas as coisas dele pra trás. Você tem que deixar tudo que eu vou pra trás. Caraca, o meu barco, Inê. Exatamente. Você parou pra lembrar disso agora. Então, e tudo isso logo após o Khan ter sumido e o Krinzo ter sumido. Krinzo, o Veneno, o Khan, você não sabe quem é. Mas o Veneno até agora não foi uma ameaça, cara. Quem é Veneno? Cara, mas o Khan era nosso amigo, não tem porquê. Se você falar o Krinzo, até vai, porque o Krinzo tava querendo pra ir a gente. É que também pode ser do Drunk também, porque ele já sabia onde ficava a nossa vila também. Sim, pode ser qualquer um. Você tá atirando no próprio pé falando que é o Khan. Cara, mas é um ataque muito iminente, velho. Pra não ser o Khan. Não, 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 não é o Khan. Cara, você tá errado. Cara, foi muito, foi muito em seguida, velho. É, mas eu acho que não sei o Khan, o Khan tava bem de boa quando a gente conversou com ele. Éricão, mas foi a resposta do não. Respondeu o não e isso apareceu um monte de marinheiro. Não. Como? Éricão, você acha que foi o Khan? Eu não sei, cara. Eu tenho certeza absoluta que não foi o Khan, Ine. Eu não sei, velho. Cara, eu acho que provavelmente foi o Khan, mas ele faria de... Não. Eu acho que ele faria de tudo para não entregar a fruta dele por causa de ser mal entendido. Não. Era só entregar a fruta, nada era mais... Ah, Ine, desse jeito eu acho que as coisas não vão pra frente, né? Como assim, cara? O que não vai pra frente? Cara, você tá pensando só em você. Você tirou o Khan. Cara, se eu tivesse pensando só em mim, eu não teria ido de cara com a marinha pra enfrentar ele sozinho pra gente conseguir correr todo mundo junto. Cara, mas eu... Desse jeito não dá pra saber suas intenções, Ine. É... Eu não sei se eu vou querer continuar no seu bando. Sério, não sei. Sério, Chris, você é de brincadeira. Não, não tô de brincadeira, cara. Brincadeira eu pergunto você pelo fato de fazer isso com o Khan. Eu ficaria meio de cara se pedissem pra eu tirar minha fruta. Eu também. Eu não entregaria minha gomo. Pô, eu amo minha fruta. Pelo bem maior? Eu amo minha fruta. Pela vida de todos? Sim, eu amo minha fruta. Eu posso salvar todos. Você... Eu posso me esforçar. Se pudesse, nada disso teria acontecido. Você não acha, Chris? Você não confia nos seus companheiros? Porque, acima de tudo, eu tenho a confiança. Eu confiei em você. Você não confiou no Khan. Você não tá confiando na gente. Eu não acho que o Khan traiu a gente. Porque... Não sei, cara. Não sinto que foi isso. Não, eu também. Mano, 99,9% de certeza que não foi o Khan. A gente fica a dizer 100. Mas, mesmo assim, também, se ele tivesse dado a fruta pro Inê, o Inê teria conseguido proteger a gente de todos aqueles caras lá. Eu não sei, velho. Teria sido mais fácil. Eu, sinceramente, não sei de nada. Olha, eu acho que assim não vai rolar. Muito errado. É uma coisa que eu não faria, ainda mais você como capitão, Inê. Errado. Errado isso. Foi pelo bem de todo mundo, Chris. Não, não foi pelo seu bem. Não pelo bem do Khan. Pelo meu bem aonde? Tá todo mundo vivo aqui. Estaria todo mundo mais vivo ainda na vila. Não, cara. Eu não concordo. Assim as coisas não vão rolar, Inê. Infelizmente. Bom, Inê. Eu acho que a gente fica por aqui mesmo, né? Eu vou sair da tripulação. Sério, Chris. Sério. Você vai virar as costas e ir embora agora. Não, não é virar as costas, amigo. Eu acho melhor você pensar um pouco no que você fez. Talvez a gente converse mais tarde. E... E... Bom. Mas você também? Cara, eu preciso de um tempo pra pensar porque é muita coisa. Eu não sei que lado tomar porque eu... Ao mesmo tempo que eu sei que você fez isso pro bem na tripulação, eu não acredito que tenha sido o Khan que traiu todo mundo, tá ligado? Eu não sei, velho. Eu preciso de um tempo pra pensar também, mano. A gente se vê por aí, velho. Até você, Ericão. Tem um monte de marinheira e almirante atrás da minha cabeça e vocês vão virar as costas pra mim agora? Mas da minha também. Eu não tô virando as costas. Eu só preciso de um tempo pra digerir tudo isso, tá ligado? Cara, eles deixaram bem claro que eles criam a minha cabeça. Vocês vão virar as costas pra mim agora? A gente é uma tripulação. Eu não vou virar as costas. Eu só preciso sair, né? Qualquer hora eu vou voltar aí, velho. Mas agora não dá. Agora não rolo. Sério isso, Ericão? Sério, Crazy? Ericão, vamos por aqui. Eu acho bom a gente conversar. Ai, velho. Eu não sei, cara. É muita coisa pra digerir, tá ligado? Eu falei pro Inei, tipo, eu preciso de um tempo. Eu não consigo mais. Eu preciso ficar sozinho, sem tripulação. Pelo menos agora. Porque é muita traição rolando. É Crimso traindo. É Khan. Eu não sei se trai ou se não trai, tá ligado? Eu preciso... Eu não sei, cara. Tô ficando louco já. Cara, eu vou ver se eu converso com o Khan pra ver se foi ele ou não. Mas eu também não tô abandonando o Inei do jeito que ele falou, não, cara. Tipo, eu acho bom ele pensar um pouco no que ele fez, porque isso daí não é certo, né? Nada correto. Ele não pensou nos sentimentos do Khan. Mas, cara, ele é nosso amigo. Se a Marinha for atrás dele... Com certeza. A gente vai atrás da Marinha. Pode ter certeza. Mano, eu não tô nem um pouco abandonando o Inei, porque a gente tem uma tripulação, tá ligado? E acima de tudo, que nem você falou, ele é nosso melhor amigo, tá ligado? Sim, qualquer coisa eu vou atrás, eu arrisco minha vida. Mas não dá pra continuar assim. Ele tem que pensar. Ele tem que pensar no que ele fez. Porque se a gente só concorda, se a gente só concorda, isso ia ficar na cabeça dele que ele tava certo. Mas não é o certo, Aricão. E eu confio que ele não fez aquilo, tipo, ele não chegou no Khan por mal, porque eu tava lá também, Crazy. Ele, tipo, literalmente queria fruta pelo bem da tripulação. Por mais que parecesse um negócio individualista, tá ligado? Cara, eu não sei, eu não tava. Só que ao mesmo tempo eu não consigo acreditar que o Khan traiu a gente. Tipo, não entra na minha cabeça. Não sei se é verdade, tá ligado? Ah, sim. Eu acho que o Inei queria o bem da tripulação, só que ele não acabou pensando bem. De uma maneira meio torta. Ele não pensou bem, porque ele não pensou nos sentimentos do Khan e etc. E eu também acho que o Khan não traiu a gente. Cara, tipo, enfim. O Khan é nosso amigo, ele saiu bem magoado, pelo que eu fiquei sabendo. Véi, eu não sei de nada, cara. Eu tô ficando maluco, mano. Eu preciso de um tempo pra pensar, velho. Beleza. Então, Ericão. Você tira seu tempo pra pensar. Eu também vou pensar no que eu posso estar fazendo. E qualquer coisa a gente se encontra de novo em algum lugar. Não sei, a gente marca. Até mesmo pra falar com o Inei ou com alguém, não sei. Vamos ficar forte enquanto isso. E tentar não ser pego por esses almirantes que estavam atrás da gente. Beleza, fico o mais forte possível então, Ericão. Você também, maninho. Cuidado por aí, porque eles falaram que a gente tava cercado. Beleza, cuidado. Falou aí, mano. Falou, falou. Bom, galera. Então, eu tenho algumas coisas pra falar com vocês, galera. Tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Primeiro. Eu derrotava todos os marinheiros sozinho. Sozinho. Vocês sabem disso. Sabem disso. Isso porque vocês não devem estar falando. Ai, Crazy. Se você derrotava, o porquê você não foi? Simples, galera. O Inei é o capitão. Ele falou, foge. Que eu cuido deles. O Inei é o capitão. Ele manda. Eu obedeci as ordens do capitão. A gente fugiu. E ele foi e conseguiu parar os caras. Eu tenho certeza que eles não iam aguentar minha gombo. Mas, cara. Nada, nada certo. O que o Inei fez? Foi nada, nada certo com o Khan. Então, eu acho bom o Inei repensar sobre as atitudes dele. Porque não é correto. E, galera. Bom. Não sei muito o que falar. Não sei se foi o Veneno. Não sei se foi o Khan. Não sei se foi o Krinzo. Não sei quem foi. Se foi o Drank. Porque eu já conheci a vila. Não sei. Não sei. De verdade, eu não sei quem foi. Mas aí vocês vão ter que comentar muito. Para ver quem foi. E eu quero falar com o Khan, galera. Eu quero falar com o Khan. Beleza? Veneno eu não vou querer falar. Porque se ele realmente for da marinha, cara. Não vou falar com o marinheiro. Mas com o Khan. Eu quero falar com o Khan. Mas... Bom. Quem vocês acham certo? Eu ou o Inei? Qual lado está correto? Comenta. Comenta. Ele é meu amigo. Não estou traindo ele. E eu dou a minha vida por ele. Mas eu não acho certo. E eu acho bom ele repensar sobre isso. Beleza? Então é isso, rapaziada. E eu acho bom ele repensar.